Queridos, graça e paz, aqui é o cantor Diego Dias, e eu quero, antes de iniciarmos a nossa oração do dia, meditar com vocês uma palavra poderosa em Mateus 7, versículo 7. Pedi dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abris-se-vos-á. Nós vamos clamar ao Senhor, nós vamos bater na porta agora, não do governador, não do prefeito, do vereador, do juiz dessa terra, não, não, nós vamos bater na porta do Senhor dos senhores. Queridos, que maravilha saber que ele está no trono, como diz Isaías 57, verso 15, que ele está no trono, e ele habita, mesmo estando no alto e sublime trono, ele habita com contrito de coração, sendo que ele é rei, todo poderoso, dono dessa terra, ele nos dá um modelo de humildade, ele habita conosco, sendo o grandão da Galileia, sendo aquele que está acima de governo, de potestade, de tudo aquilo que há na terra e nos céus. Ele está acima de todo nome, e ele nos garante que se a gente bater na porta, essa porta vai abrir, se nós buscarmos, buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, se nós buscarmos, se nós pedir para ele, para quem você está pedindo, de repente alguém não está te ouvindo, eu quero pedir para quem ouve, para quem não ilude, para quem não nos deixa falando sozinho. Quantas pessoas nos deixam falando sozinho? Quantas reuniões você marcou e alguém disse, deixa ele aí esperando até ele cansar, mas Deus está dizendo, antes de orarmos ao Senhor, o Senhor me faz entender e está nos dizendo agora, eu não vou deixar você falando sozinho, porque você é meu filho, eu sou teu pai, você é importante, você tem valor, você não é qualquer pessoa, eu escolhi desde o vento da sua mãe, então vamos clamar a esse que nos valoriza, que nos ama de verdade, vamos clamar? Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos porque tu és o nosso pai, tu é pai de órfãos, juiz de viúvas, o Senhor não nos deixa, Senhor, o Senhor não nos deixa falando sozinho, o Senhor não ilude, o Senhor não briga com os sentimentos das pessoas, o Senhor é fiel, e nós estamos clamando e batendo na porta de quem não vai nos humilhar, de quem não vai nos rejeitar, Senhor, esse meu irmão que está clamando comigo, essa minha irmã está também nessa mesma visão, Senhor, então abre essa porta, Senhor, pai, dá uma saída, olha para a necessidade do teu filho e da tua serva, Espírito de Deus, tu tem a chave de Davi, a que abre e ninguém fecha, a que fecha e ninguém abre, nós estamos clamando por socorro, Senhor, nós estamos batendo na porta, quem sabe meu irmão está pedindo uma cura, uma porta de emprego, um filho que está nas drogas, dando dor de cabeça, Senhor, abre essa porta, abre essa saída, nós estamos batendo na porta, Senhor, mas não do homem, na porta do Senhor, tu és a porta, meu pai, aquele que entra, sairá e achará pastagem, Senhor, floresce o nosso jardim, nos ajude a enxergar e abraçar o nosso fruto, Senhor, a nossa colheta, pai, os homens não podem nos ajudar, quantas pessoas nos deixam falando sozinho, mas o Senhor não, nós temos um Deus que é fiel, que é vivo, o teu ouvido não está gravado, a tua mão não está encolhida, Senhor, nós batemos nessa porta, porque nós acreditamos que ela vai se abrir, nós acreditamos, Senhor, que sentença humana não vai prevalecer, porque tu tem a última palavra, meu pai, por isso nós clamamos ao Senhor, nós batemos na sua porta, porque o Senhor é rei, mas o Senhor é um cavalheiro, o Senhor não despreza, o Senhor não humilha, o Senhor não rejeita, pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta, do filho do seu ventre, pai, ainda que essa se esqueça, o Senhor não se esquece dos seus, por isso nós te pedimos, Senhor, abre essa porta, pai, pai, eu não sei que porta meu irmão está esperando, eu não sei se é a porta da restauração do casamento, eu não sei se é uma causa ou uma justiça, eu não sei se é a libertação, uma cura na alma, nos sentimentos, eu não sei o que é, Senhor, mas o que eu sei é que essa porta vai se abrir, porque o Senhor não rejeita os justos, o Senhor não rejeita quem clama com sinceridade, um coração quebrantado e contrito, tu não desprezará, pai, nós oramos no nome de Jesus, já te agradecendo por essa porta que se abre agora, em nome de Jesus, amém.